Música Essa rapaziada vamos chamar agora o Cone Azul O Cone é vermelho, o Cone é azul, representando a equipe Dida Thai Samuel de Oliveira Música E para enfrentá-lo, o Cone é vermelho, representando a equipe Rollo Fight Felipe Vitor Música E para comandar esse combate, o nosso árbitro, treinador Bunga Música 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 Boa! Reis! Boa! 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 Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Vamos trabalhar, cara! Vamos, vamos, vamos! Vamos com a perna! Vamos com a perna! Vamos com a perna! Embaixo de cima! Embaixo de cima! Cadê a sequência, meu filho? Fora! Embaixo de cima! Fora! Innovador do Flores que vamos enfermá! Vinha! Para passar! Vinha! Saber! Beleza! Na hora! Para passar! Para passar! Vai! Vão! 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 Vem! 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 V Esquida! 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 Vai barulhei, pessoal, que essa mundo foi na hora, hein? Esquida! 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 Muito bem, senhoras e senhores, é o resultado final. A 1 minuto e 20 do terceiro round, o vencedor, por local de técnico, é o atleta do corner, vermelho! Vermelho! Boa! 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 Boa!